Música Pra ser feliz não é preciso ter Suas lembranças irão dizer O despertar seu bom dia sorrindo já basta Feliz escolhe ser Felicidade pode ser Só um instante eu e você O pão quente e o café fresquinho Sonhos Estar com você Música Pra ser feliz não é preciso ter Suas lembranças irão dizer O despertar seu bom dia sorrindo já basta Feliz escolhe ser Felicidade pode ser Só um instante eu e você O pão quente e o café fresquinho Sonhos Está com você Música 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 Obrigado.